Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá a todos! Nesse vídeo, eu quero fazer uma experiência, e como toda experiência, pode dar certo ou não. Eu espero que dê e conto com a participação de vocês, então assista esse vídeo até o final para ver se você pode ou não me ajudar nessa experiência. A matemática se faz presente também até nos boatos. Como será que um boato se espalha? Vamos analisar a questão da seguinte maneira. Imagina que eu invento uma notícia qualquer e conto para três pessoas. Depois, cada uma dessas três pessoas conta para mais três pessoas, e assim por diante. Isso vai gerar, então, uma progressão geométrica de razão 3. Acompanha no cálculo aqui em cima a propagação desse boato. O boato começa comigo, uma única pessoa, e depois vai sendo multiplicado por 3 a cada nova etapa. Portanto, considerando que o primeiro termo dessa progressão geométrica sejam as três pessoas para quem eu contei inicialmente, quantas pessoas estariam envolvidas com este boato na décima etapa? Ora, como vocês podem acompanhar através desse cálculo, o décimo termo dessa progressão geométrica é igual ao número 59.049, mas esse não é o número final de pessoas que saberão do boato, já que temos os outros termos da sequência, desde o primeiro. Então, para sabermos o número total, temos que somar todos os termos da progressão geométrica. E aí, a soma dos termos da progressão geométrica, como você pode acompanhar aqui, vai dar igual a 88.572 pessoas que saberiam desse boato lá na décima etapa. É claro que nós não temos o controle do número de etapas, já que isso acaba se perdendo. A experiência que eu quero fazer, então, consiste no seguinte. Eu vou fazer esse vídeo, colocar no YouTube, e depois eu vou compartilhar nas minhas redes sociais e solicitar que três amigos meus assistam ao vídeo e compartilhem com mais outros três amigos deles. Depois, esses nove amigos dos meus amigos deverão fazer a mesma coisa para mais três amigos, e assim por diante. Se a experiência der certo, daqui a alguns dias, em pouco tempo, eu teria mais ou menos 90 mil visualizações nesse vídeo. É claro que é muita pretensão minha chegar a 90 mil visualizações, é muita gente assistindo ao vídeo. Porém, chegar a um número relativamente alto de visualizações. Se essa experiência, é claro, der certo. Então, eu conto com a sua ajuda para que dê certo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, e se inscreva no nosso canal para saber de todas as novidades, como este vídeo aqui. Me ajude com essa experiência e nos vemos nos próximos vídeos.